Glória Glória a Deus Nas alturas E paz da terra aos homens Por Ele amado Deus e Pai nós vos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos nós agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus, Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Glória Glória a Deus Nas alturas E paz da terra aos homens Glória Glória a Deus Nas alturas E paz da terra aos homens Por Ele amado Vós que estás junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso amor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino Divino de Deus O Espírito divino De Deus Pai no esplendor Glória Glória a Deus Nas alturas E paz da terra aos homens Glória 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 a Deus Glória a Deus Nas alturas E paz da terra aos homens Glória a Deus Oh Pele Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.